É isso meus amigos, o Corinthians venceu o Cruzeiro hoje mais cedo, nesta quarta-feira, dia da consciência negra, placar de 2x1 em Itaquera, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, subiu aos 44 pontos, está virtualmente livre do risco de rebaixamento, o número mágico é o número de 45 pontos, mas 44 virtualmente já dá o timão à perspectiva de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Um jogo muito equilibrado com alternância de domínio das duas equipes, o Cruzeiro no estilo do Fernando Diniz com muita qualidade técnica na circulação de bola no primeiro tempo, o Corinthians mais vertical e tentando atacar os espaços com mais velocidade, sendo mais perigoso, sendo mais incisivo do que a equipe cruzeirense. Destaque para Memphis Depay, muito participativo, personagem do jogo, fez um belo gol, um golaço logo de cara, ainda nos primeiros 15 minutos de jogo, depois perdeu uma chance inacreditável na reta final do primeiro tempo, manteu bola na trave na etapa final, um grande jogo do camisa número 94, muito participativo. Do banco de reservas veio muito bem o Igor Coronado, participando bem, criando boas jogadas e boas situações na reta final, o destaque negativo vai para o Rodrigo Garro, que fica um pouquinho abaixo, participou um pouquinho menos do jogo, além, claro, do Ior Alberto, que saiu machucado. Para o lado do Cruzeiro, que veio com um time alternativo, reserva, Cássio nem entre os reservas do banco ficou, todo o foco, toda a atenção vai para a decisão da Copa Sul-Americana, jogo diante da equipe do Racing em Assunção no próximo sábado, e o time do Fernando Diniz leva algumas boas perspectivas, sobretudo a participação do Barreal, que jogou cerca de 65 a 68 minutos, muito bem, muitas ações com a bola, sobretudo no primeiro tempo, comandando junto com o Lucas Silva a construção ofensiva do Cruzeiro, que agora volta às suas atenções tentando o título continental, o título da Copa Sul-Americana, diante da equipe do Racing. O Corinthians, por sua vez, tem confronto direto na próxima rodada, aqui mesmo em Itaquera, diante da equipe do Vasco, pensando na briga pela Libertadores da América.